Segunda-feira, 29 de março, e vamos ao que é notícia em todo o estado. A polícia militar conseguiu prender um homem que roubou uma carreta em Magé na Baixada Fluminense. O criminoso fez o motorista como refém. Turistas ignoram o avanço de casos da Covid-19 e fazem de tudo para burlar barreiras sanitárias. Tem gente chegando até de helicóptero na região dos lagos. O trabalho de fiscais em municípios do Rio de Janeiro foi duro para interromper festas clandestinas no fim de semana. Em uma delas, tinham mais de mil pessoas aglomeradas e sem máscara. Prefeitura de Saquarema vai dar auxílio a pessoas prejudicadas por causa do lockdown na pandemia. E ainda, comerciantes fazem manifestação na porta da casa do prefeito de Niterói. É notícia? É agora, no seu SBT Cidade. Olá pra vocês, muito boa noite. Boa noite, Ulisses. Boa noite, Cris. Boa noite a todos de casa. O pessoal aí de cima está colocando o jornal no ar. As nossas informações de redes sociais estão aqui para você poder participar do jornal com a gente. E vamos agora para a próxima, hein? Já falando de polícia. A polícia militar conseguiu prender um homem que roubou uma carreta em magé. O criminoso fez o motorista como refém. E olha só, gente, a Polícia Federal apreendeu 60 quilos de maconha na RJ-106, na altura de Rio das Ostras. A droga estava escondida e um fundo falso na caçamba desse veículo e foi avaliada em cerca de 60 mil reais. Os agentes desconfiaram do motorista porque ele ficou muito nervoso durante a abordagem. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas. E a polícia também prendeu um dos líderes do tráfico de drogas no complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. Ele estava escondido em uma casa de luxo na região dos lagos. Vamos agora a um breve intervalo comercial. Vamos lá para Macaé, cidade do meu tio Nelson Caio, Elisa, Kaique e tudo mais. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no seu SBT Cidade. Olha só, gente, as praias e o comércio de búzios estavam vazios neste final de semana. Mas para chegar na região dos lagos, os motoristas enfrentaram um engarrafamento gigantesco por causa das barreiras sanitárias. Eu estive lá e trago agora toda a informação para você. Vamos ver. As estradas no primeiro fim de semana de restrições estavam lotadas. Essa aqui é a RJ 124, na altura de Iguaba Grande. E a situação é essa que você pode ver. O trânsito completamente parado. As pessoas ainda estão tentando chegar na região dos lagos. Só que tem carro aqui que já está parado. Dessa mesma forma, há mais de duas horas. A fila de carros tinha mais de 10 quilômetros. Nossa equipe demorou mais de sete horas para chegar em búzios. Para entrar na cidade, os motoristas eram obrigados a passar pela barreira sanitária. Só entrava em búzios quem tinha reserva nos hotéis ou moradores do município. Todos os outros motoristas tiveram que voltar para casa. O comércio estava aberto, mas com lojas vazias. A gente depende do turismo para cá. E está difícil, porque hoje, pleno sábado, está muito feio a coisa. Não vendemos nada até agora. 10% da população insiste ainda em andar sem máscara. Isso é um risco. As praias tinham restrições. Ninguém podia ficar na areia nem tomar banho de mar. Búzios não conta com hospitais de grande porte, como na capital, com vários leitos de UTIs e CTIs. O município é o menor da região dos lagos. Tem apenas este hospital municipal, uma policlínica de especialidades e também uma tenda, que serve como uma espécie de hospital de campanha para o atendimento da Covid. Hoje, são 38 leitos de unidades de pacientes graves, uma espécie de UTI. 22 deles estão ocupados. Desde o início da pandemia, 39 pessoas morreram com a Covid-19 aqui em Búzios. Quando precisamos de uma transferência para um paciente grave, dependemos do Estado e sabemos que não está fácil. Então, nesse momento, é preciso ter consciência. Nossa cidade tem um equilíbrio, como há duas semanas atrás conseguimos zerar a internação em nosso hospital e vamos voltar a fazer a mesma. Mas dependemos de todos. As medidas criadas por prefeituras não foram suficientes para algumas pessoas que insistem em ignorar a superlotação de hospitais por conta do aumento de casos da Covid-19. Festas aconteceram em municípios, mas foram interrompidas pela fiscalização. Infelizmente, inúmeras pessoas têm buscado maneiras de burlar as barreiras sanitárias na região dos lagos. Turistas chegam até de helicóptero. Roda a vinheta do giro de notícias de novo. E em Niterói, na região metropolitana, houve protesto de lojistas na porta da casa do prefeito. Eu vou para um breve intervalo e deixo vocês com essas imagens maravilhosas aí de Volta Redonda, ô terra que eu gosto muito. Já estou voltando, não sai daí. Eu trago mais informações importantes para vocês aqui no seu SBT Cidade. Olha só, gente, a prefeitura de Saquarema, na região dos lagos, vai pagar um auxílio durante o período da pandemia. E olha só, gente, o Hemorio concluiu a primeira etapa da pesquisa com o uso de plasma em pacientes com a Covid-19. Os resultados são promissores e trazem esperança a pacientes internados com a doença. Um homem caiu de asa delta em uma casa em Petrópolis, na região serrana. E esse foi o seu SBT Cidade desta segunda-feira. Lembrando que as nossas redes sociais estão aqui. Você pode falar comigo também. Arroba Caio Alex SBT Rio. A mandar um beijo para a filha do nosso editor-chefe, a Marina, tem sete aninhos. E também a esposa dele, Lízia. O Marcelo Viana e o Rafael Passos de Búzios, que acolheu a nossa equipe neste final de semana. Parabéns ao prefeito de Búzios e também ao prefeito de Arraial do Cabo, que trabalharam bastante justamente para evitar que esse coronavírus pudesse atingir muita gente. Agora tem SBT Brasil. Até amanhã, enquanto marcada. Tchau, tchau. Tchau.